olá pessoal oi gente estamos aqui mais uma vez com uma receita maravilhosa deliciosíssima para todos vocês não é meu amorzinho isso que é uma delícia eu amo que é rocambole de goiabada o tradicional né porque o certo é com goiabada aí a gente vai pôr em outras coisas mas é com goiabada então nós vamos fazer tá vamos aos ingredientes nós temos cinco claras agora por aqui cinco gemas cinco colheres de farinha de trigo e cinco colheres de açúcar o nosso açúcar é o cristal tá aqui não tem açúcar refinado e a gente também não deu tempo de bater isso vamos lá eu vou bater meu forno já tá ligado a assadeira tá aqui a nossa assadeira é essa já tá usada o papel manteiga já tá pronta gente olha que massinha leve tá ligado tá ligado a assadeira tá ligado a assadeira tá aqui leve leve linda mesmo agora nós vamos esparramar aqui né e também a gente precisa ficar de olho para ver se não passa tá é gente quando ela tiver assada no meio pode marcar um esparramar bem não deixar aparecer o fundo da assadeira né é gente senão depois seca ó gente ficou assim tá aí bem levinha essa massa aí você dá uma chacoalhadinha só para a gente formizar bom e agora vai para o forno assim que tiver pronto a gente volta com você tá bom gente voltamos aqui para mostrar para você como ficou o nosso rocambola é a massa tá que você deve espalhar bem espalhadinho uniformemente é a verdade porque a um forno é acaba a gente tá gostando do lado e outro não então ele vai mostrar para você como ficou aqui então este lado aqui ficou mais fina se estão vendo que mudou de cor né mas para tudo se dá um jeito então agora nós vamos passar passar o pano para o guardanapo o guardanapo tá untado com açúcar bom e vamos virar aqui e vamos tirar devagar uma faca tá bom o marido vai ajudar graças a deus ué olha que belezinha vou levar saber aqui fora olha como eu sei tá cada um faz de um jeito a seu modo e fica tá bom do mesmo é uma goiabada pequena mas eu acho que é o suficiente 300 gramas né gente dá para fazer uma um rocambole desse tamanho aí tranquilo espalhar também é uma coisa que você também não pode por muito porque senão o recheio sai tudo para fora com muita paciência viu tem que ter paciência de jogo vai começar o almoço e acaba estragando viu como tem que mudar a gente não pode por muito senão fica saindo para fora e agora nós vamos enrolar e aí depois que ele afirma aí não tem problema gente deixa eu falar contar para vocês vocês não acredita esse é o segundo rocambole que eu estou fazendo o primeiro não deu certo mesmo não tinha quando como mostrar para vocês vocês estão vendo mesmo assim mesmo assim ainda quebrou tá vendo a gente não consegue fazer rocambole mas para comer tem que mastigar então é verdade vamos fazer um corte mais ou menos aqui no meio só tem gente como é aqui embaixo também pode envisar para ficar bonitinho é para dar uma presença assim né gente É só pegar alguns para asças para falar Nossa mas ficou tão macia ficou uma belezinha olha gente como ficou macio olha ficou lindo ficou o pedacinho que eu tirei imagina se nós não vai comer né ó que lindo já vou tirar um bocado aí já e cada um faz do jeito que quiser e aí você coloca por cima pingo de goiabada a critério de cada um se quiser pôr uma fruta aqui também é, põe uma cereja em cima, fica bonito até é muito delicioso gente, esse rocambola de goiabada, façam aí na casa de vocês que vocês vão adorar é muito bom mesmo, tá bom? no domingo, numa reunião familiar, né? é muito gostoso então pessoal, fiquem aí com essa receita, tá? esperamos que vocês gostem fiquem com Deus e até o próximo, tchau tchau galera tchau tchau